Bom dia, pessoal! Tudo bem? Professor Bruno aqui falando, professor de Educação Física do Colégio Força Máxima. Galera, hoje eu vou trazer uma aula aqui para o pessoal do segundo ano do Ensino Médio, tá? Eu vou dar continuidade a uma aula que eu comecei. Posteriormente a isso, o professor Clayton deu continuidade a essa aula e agora eu estou voltando para finalizar essa parte da aula. Tudo bem? Eu, professor Bruno, professor Clayton e professor Berriel estamos revezando com o Ensino Médio. Então, vira e mexe, vocês vão ver aqui as explicações do primeiro e segundo ano com esses professores. O professor Davidson também entrou para complementar, para nos ajudar nisso. Então, são os professores que vocês vão acostumar ver aqui na explicação para vocês. Tá ok? Então, hoje eu vou dar continuidade ao tema ginástica, que eu já falei um pouco, o professor Clayton já falou um pouco, e a gente vai finalizar essa aula. Tudo bem? Tudo beleza, galera? Vamos lá! Recapitulando, então. Na minha primeira aula, eu falei sobre a história da ginástica. Na nossa segunda aula, com o professor Clayton, vocês estudaram sobre a ginástica postural. Na terceira aula, com o professor Davidson, vocês estudaram a ginástica de reabilitação e fortalecimento. E hoje, na nossa quarta aula, nós estaremos estudando sobre a ginástica de lazer e a ginástica esportiva. Tudo bem? Vamos lá, então! Eu coloquei uma imagem aqui para que nós possamos visualizar e ficar mais fácil o entendimento. Eu coloquei aqui a definição da ginástica. Isso tem na nossa primeira aula. Porém, coloquei aqui para que nós possamos relembrar. Vamos lá quanto à definição de ginástica. É um conceito que engloba modalidades competitivas e não competitivas. Prestem muita atenção nisso aqui. As modalidades competitivas esportivas de ginástica reconhecida pela Federação Internacional de Ginástica são ginástica acrobática ginástica artística ginástica rítmica ginástica aeróbica e ginástica de trampolim. Agora eu irei explicar para vocês sobre a ginástica de lazer. Assim como eu fiz com a ginástica esportiva, eu vou colocar aqui uma imagem de fundo para que vocês possam acompanhar a questão da definição e vou explicando. Tudo bem? Lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recriar-se e entreter-se, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembarassar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Caramba, professor, não consegui entender nada do que você disse. Aluno, vou tentar explicar de uma forma mais simples para que vocês possam entender. Tá ok? Vamos lá. Eu vou tentar explicar para vocês aqui sobre essa definição de lazer porque eu acredito que tenha ficado um pouco complicado, um pouco confuso, levando em consideração apenas a definição literária da palavra lazer. Então, o lazer é um tempo que sobra do nosso horário de trabalho ou de estudo e nós aproveitamos esse tempo para fazer algo prazeroso. utilizamos esse tempo para um lazer, algo que seja prazeroso para a gente. Essa atividade, ela pode ser uma atividade física, uma atividade de entretenimento, ou um filme. Tá ok? Às vezes vocês devem perguntar assim, professor, uma atividade de lazer, aquelas senhoras que ficam fazendo ginástica na praça, é uma atividade de lazer? Sim, é uma atividade de lazer. Elas estão utilizando ali um horário que elas têm disponível para fazer algo prazeroso para elas, que no caso é essa ginástica. Tem a ginástica dançante, tem a ginástica aeróbica, tudo fazendo atividade física. Agora, nós vamos partir para a nossa parte prática, que eu vou fazer aqui alguns exercícios e gostaria muito que vocês o fizessem também. Fala galera, agora nós vamos fazer a nossa parte prática aqui. Nosso assunto é ginástica de lazer. Geralmente a ginástica de lazer ela é feita em lugares abertos devido à pandemia do coronavírus. nós não estamos podendo sair. Então eu vou fazer aqui na minha casa alguns exercícios que remetem a essa ginástica de lazer. Tá ok? Antes de começar qualquer atividade física, pessoal, nós devemos nos alongar e nos aquecer. Então, elevando o braço lá em cima, contando até 10. Isso. agora aqui no meio. Muito bom. E embaixo. Lembrando que a gente está começando com os membros superiores, que são os nossos braços. Agora aqui, puxando o cotovelo. o outro. O outro. Show! Agora aqui, rotacionando para trás os braços. Isso que a gente está fazendo é o alongamento, galera. agora nós vamos fazer com os membros inferiores. Nossas pernas. lá embaixo, lá na pontinha do pé. Show! a outra perna. A outra perna. Ok. Puxando o pé aqui agora na parte de trás. Professor, eu não tenho equilíbrio. Aluno, se você não tem equilíbrio, você vai encostar na parede ou vai segurar-se em algo. Não tem problema, tá? Você pode segurar, você tem que fazer o exercício, porém, de uma maneira segura. Tá ok? Agora, galera, nós iremos fazer o nosso aquecimento aqui, ó, na pontinha do pé, tá? Só para a gente aquecer um pouquinho o nosso corpo para depois a gente fazer os exercícios. Beleza? Aqui agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Galera, a gente costuma ver muito em praças o pessoal fazer na ginástica dançante. O que é isso? Fica tocando uma música de fundo e o pessoal fica fazendo a coreografia. Eu, infelizmente, ou felizmente, não sei, não sei dançar, então, eu não vou fazer essa ginástica dançante para vocês. Eu vou fazer alguns movimentos que o pessoal costuma fazer em praças e em outros locais aqui para vocês. Eu vou utilizar aqui um bastão. É comum ver senhoras segurando um cabo de vassoura ao bastão. Então, isso aqui está simbolizando o bastão e eu vou começar a fazer o exercício. Bem tranquilo aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Geralmente, a gente usa o bastão também para fazer o agachamento, tá? Então, eu vou tentar fazer uma aqui só para mostrar a vocês. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Professor, eu não consegui fazer, eu não consigo fazer o agachamento. Galera, cada pessoa sabe do seu potencial. Se você não consegue fazer o agachamento, a gente vai adaptar o exercício para que você consiga fazer, tá? Professor, eu não consigo fazer dez polichinelas. Você vai fazer oito, você vai fazer seis. O importante é você fazer. E outra coisa muito importante que é sempre seguir as ordens de um professor de educação física. Somente ele é responsável por ministrar essas aulas para vocês. Então, agora, galera, eu vou começar aqui num polichinelo bem simples, bem fácil. Acredito que todos vocês consigam fazer, então eu vou fazer dez aqui, tá? É a ginástica de lazer aeróbica. aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não para não, agora a gente vai fazer a chamada corrida parada ou corrida estacionada. Aqui, sem sair do lugar, eu vou contar vinte vezes, tá ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Beleza, uma perna aqui mais à frente e a outra atrás. A gente vai fazer o chute aqui, ajoelhada, muito usado no Muay Thai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troquei a perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Galera, eu vou utilizar aqui agora o trampolim, tá? Eu tenho esse equipamento em casa, acredito que muitos de vocês não vão ter, eu vou apenas demonstrar isso aqui para vocês, tá? Aqui, bem simples, pulando, aqui eu posso rotacionar o corpo para um lado, de frente, para o outro, porém, eu não sou muito bom nesse exercício. Tem um professor, um amigo meu, que é muito bom nesse exercício. Eu vou colocar aqui nesse vídeo para que vocês possam ver. Caraca, vocês viram isso? Arrasou, mudou muito bem, Bob, valeu, irmão. Então, galera, eu fiz alguns exercícios aqui, gostaria que vocês fizessem em casa, tá? Lembrando, nós não podemos sair nesse momento, nós temos que ficar em casa, mas não significa que a gente tem que ficar parado, tá ok? Agora a gente vai para a próxima parte da nossa aula, que vai ser a ginástica esportiva. A ginástica é disputada desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos, que foi em Atenas em 1896. Nessa primeira edição, a ginástica era praticada apenas por homens. Somente homens podiam praticar a ginástica. A ginástica era um esporte exclusivamente masculino. Trinta anos depois que as mulheres foram inseridas na ginástica. A ginástica esportiva é disputada em competições. Nós podemos destacar três grandes competições para a ginástica, que é a competição nacional, a competição mundial e a maior de todas, que é a competição olímpica. Agora eu vou explicar aqui para vocês cada modalidade de ginástica esportiva. A primeira que nós iremos falar aqui é a ginástica acrobática. A ginástica acrobática destaca-se pela beleza dos exercícios executados em solo, acompanhados de música. Ela é dividida nas seguintes categorias. Dupla mista, dupla feminina, dupla masculina, grupo feminino, composto por três ginastas e grupo masculino, composto por quatro ginastas. O primeiro campeonato mundial de ginástica acrobática foi realizado em 1974. A segunda é a ginástica artística. A ginástica artística exige muita técnica. As provas masculinas e femininas são diferentes. Os homens executam provas com os seguintes equipamentos. Argolas, barras, cavalo com alças, salto sobre a mesa e solo. As provas das mulheres, por sua vez, consistem em exercícios de paralelas assimétricas, salto sobre a mesa, solo e trave de equilíbrio. Ginástica rítmica. Com princípios na ginástica moderna, a base desta modalidade são os movimentos. A ginástica rítmica é praticada apenas por mulheres, que fazem dessa modalidade um verdadeiro espetáculo de dança, uma vez que as ginastas se movimentam ao longo de toda a apresentação. Os aparelhos utilizados na ginástica rítmica são arco, bola, corda, fita e massas. Ginástica aeróbica. A ginástica aeróbica é uma modalidade em que os ginastas executam movimentos aeróbicos muito difíceis, que consistem na interpretação da música que acompanha o exercício, caracterizada pelo ritmo acelerado, tal como os utilizados nas academias. Ginástica de trampolim. A ginástica de trampolim consiste em saltos acrobáticos em uma cama elástica. Essa modalidade pode ser disputada nas seguintes provas. Duplo mini trampolim, trampolim individual, trampolim sincronizado e tamblin. Com isso, pessoal, nós finalizamos mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou torcendo para que isso acabe logo e nós voltemos a ter aulas presenciais. Tá ok? Valeu, pessoal! Tchau!